Fala pessoal, ligado no Arquibancada do Galo, essa é mais uma edição do Arquibancada da Base. Depois de um tempinho aí que o Galo foi campeão brasileiro, a gente fez uma live, falou tudo sobre esse título, mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre mudanças, já que a virada de ano foi um pouquinho atrasada, veio já no mês de fevereiro, no mês de janeiro de 2021, mas as categorias de base mudam muito de um ano para o outro, a gente sabe que muitos atletas vencem a idade das suas categorias, são promovidos, e no caso do Atlético tem um fator especial, já que a mudança na direção, a mudança de presidente, gerou também mudanças importantes nas categorias de base. E hoje a gente vai falar sobre a principal delas, a que vem sendo noticiada, que vocês estão acompanhando aí, a notícia que acabou de sair nos últimos dias, a chegada de Erasmo Damiani ao cargo de diretor das categorias de base do Galo. Ele que chega para substituir o Junior Chávaro, que foi demitido na última semana, mesmo depois de conquistar o Campeonato Brasileiro Super 20. Bom, já falar um pouquinho sobre essa mudança, qual a intenção do diretor Edo Galo, e o que esperar agora do novo dirigente na base. Primeiro a gente tem que falar um pouquinho sobre o trabalho do Chávaro. O Chávaro chegou no Atlético em 2019, junto com o Rui Costa, com a intenção de reformular as categorias de base do Galo, e principalmente captar jogadores já na idade mais avançada, já na idade mais próxima do time profissional, para que esses atletas pudessem servir, que o Atlético pudesse montar uma equipe com mais atletas formados na base. Claro, mesmo os jogadores que chegam já na idade mais próxima do profissional, tendem a demorar um pouco a subir, porque eles precisam passar pelo sub-20, precisam ter adaptação ao clube, fazer um ano ali disputando as principais competições de base, até chegar ao profissional, ter oportunidades, serem observados. Então o trabalho de base a gente sabe que é um trabalho a longo prazo, não existe resultado no primeiro ano, no mesmo ano, nem mesmo no segundo, normalmente, a gente fala em terceiro ano, para colher os frutos do trabalho. O Chávaro chegou então em 2019, o Atlético naquele ano foi campeão mineiro sub-20, com 21 atletas contratados pelo dirigente. Ele que já tinha passagens pelo Grêmio, pelo São Paulo, de bons trabalhos, a gente sabe da força da base dessas duas equipes brasileiras hoje, e no Atlético ele vinha desenvolvendo, colhendo até bons resultados em campo, nesse primeiro ano de trabalho. Alguns atletas foram promovidos, muitos foram emprestados. O Chávaro formou esse elenco com muitos atletas contratados, e vários deles ainda seguiram vinculados ao Atlético. Por exemplo, o zagueiro Vitor Mendes, o zagueiro Léo Grigio, o zagueiro Gustavo Henrique ficou no Atlético, ele ainda pertence à equipe profissional, mas agora já foi emprestado ao Bahia, ou seja, ele passou o ano de 2020 jogando pelo Galo, apesar de poucas oportunidades, o volante Guilherme Castilho, outro contratado, também foi emprestado. Ou seja, foram vários jogadores ali, já no seu último ano de base, que tiveram mais oportunidade, que tiveram espaço na equipe de 2020, foram campeões, e depois foram cedidos, ou pouco aproveitados, no elenco principal. Por que que isso aconteceu? O Atlético, a gente sabe, teve uma mudança de planos muito grande no início de 2020, depois da contratação e do fracasso de Rafael Doudamel no comando da equipe principal, um técnico que foi contratado, entre outros fatores, por também utilizar bem a base, ter sido técnico da seleção de base venezuelana, e ter tido bom sucesso, principalmente para um país de pouca tradição no futebol, essa era a intenção. E vamos lembrar que o Doudamel começou o ano dando muito espaço para o Atlético, por exemplo, com o Marquinhos, que é um jogador formado na base do Galo, mas que perdeu espaço, não só também por questões de opções técnicas, mas também por um decréscimo na evolução do jogador. Outro jogador também que criou espaço com o Doudamel no elenco principal, ficou, como eu falei, foi o Gustavo Henrique, mas também não teve mais espaço no elenco no time do Jorge Sampaoli. O atacante Felipe, jogador de 18 anos, que tinha ido da categoria sub-17 ainda, era um jogador também que chegou a estar relacionado para partidos do time profissional no início da temporada, mas logo depois também perdeu espaço e ficou só nos treinamentos, ou seja, foi uma mudança de visão, já que a diretoria do Atlético entendeu que o clube precisava ganhar títulos nesse ano de 2020 barra 2021, tudo isso antes da pandemia, ou seja, um cenário bem diferente do que realmente foi a realidade nessa crise. Com o Jorge Sampaoli, poucos atletas tiveram espaço, então o trabalho do Chávez mudou, porque se ele contratava muitos jogadores para serem aproveitados no elenco principal, e agora que o técnico não prezava por isso, e sim prezava por atletas contratados, onde esses jogadores de base teriam espaço, não é mesmo? Então, foi tendo uma mudança, de certa forma, o Chávez também já tinha o objetivo de investir mais nas categorias inferiores nessa crise do quinto da temporada, dos anos de trabalho, depois que fortalecesse o time sub-20, fortalecesse o time sub-17, para investir na captação de atletas mais jovens, que podem render vendas, futuras, ou até o desenvolvimento deles, com mais, desde uma categoria menor, ou seja, um desenvolvimento mais completo desses atletas. Porém, o trabalho do Chávez foi interrompido. Interrompido, curiosamente, a gente pode dizer, logo após a conquista do Campeonato Brasileiro, com muitos atletas também contratados. Dos 23 atletas relacionados para o jogo de volta da final, contra o Atlético-Ganaense, 13 foram jogadores contratados pelo Chávez, em 2019 e em 2020. Isso para não citar os atletas também que fizeram parte da campanha, mas que não estiveram nessa final. Então, assim, foram muitos jogadores que chegaram ao galo, e alguns deles que, com certeza, podem ser aproveitados agora no Campeonato Estadual. A gente vai falar disso nos próximos vídeos, mais próximos do Campeonato Mineiro, sobre os atletas a serem observados pela torcida e pelo elíquo principal. Mas depois dessa conquista, o Chávez foi demitido. O novo presidente do Atlético, Sérgio Coelho, entender que o clube precisava investir na captação de atletas mais jovens. Ele deu declarações falando, por exemplo, que jogadores como Vinícius Júnior, como Rodrigo, grandes vendas do futebol brasileiro nos últimos anos, que saíram por 40, 50 milhões de euros, não se acham mais já quando tem 16, 17 anos. Pois é, nessas idades, eles estão sendo vendidos. Ou seja, o Atlético precisa captar esses atletas com 10, 11 anos, para que eles possam ser desenvolvidos no clube e vendidos, ou até mesmo utilizados no profissional, nessa faixa de idade. Nessa visão, o Sérgio Coelho, entender que o Chávez não teria essa capacidade, não se encaixava nesse perfil, enfim. Optou pela mudança, e com o Rodrigo Caetano no futebol profissional, a ideia foi trazer agora o Erasmo e o Damiani. E quem é o Erasmo e o Damiani, pessoal? Antes que a torcida fique um pouco com o pé atrás, pensando que o Chávez fazia um bom trabalho e vai ser trocado? De fato, na minha opinião, o Chávez fez um bom trabalho, e foi uma troca, de certa forma, bem justa com o profissional, que não deu motivos para ser demitido. Porém, o profissional que vem agora ao Atlético, também é muito capacitado. Está entre os principais profissionais do futebol de base brasileiro. É um cara que começou a entrar no Figueirense, lá em Santa Catarina, foi campeão da Copa de São Paulo, como dirigente de base em 2007, levou uma equipe modesta, no caso do Figueirense, é um título importante. Trabalhou no futebol profissional também, trabalhou fora dos clubes, trabalhou na prefeitura de Florianópolis, e teve passagens importantes na base do Atlético Paranaense, e a gente sabe da força da base do furacão nesse momento, do Palmeiras, onde ele começou a reformulação, que vem gerando grandes frutos, a equipe campeã da Libertadores com vários atletas formados na base, e também pela seleção brasileira, o Erasmo Damiani foi coordenador de seleções de base, na época em que o Brasil foi campeão olímpico, ou seja, ele estava à frente daquele projeto, que o Brasil venceu a medalha de ouro nas Olimpíadas do Rio em 2016, além de, claro, formar vários atletas nessa metodologia da seleção brasileira, dos clubes, ou seja, criou experiência em diversos centros. E, claro, a última passagem dele foi pelo Internacional, ao lado do Rodolfo Caetano, onde ele foi, entre outros títulos e íntimos feitos, em termos de formação e promoção de atletas ao elenco principal. Claro, a gente vê hoje que o elenco do Inter tem vários jogadores jovens, formados na base, mas ele ganhou a Copa São Paulo de 2019, perdão, de 2020, né, a última Copa São Paulo disputada, ele estava à frente da base colorada. Ele deixou o clube e agora acerta com o Atlético para comandar a base do Galo com esses parâmetros que eu falei. Investir na formação de atletas ainda mais jovens, captar jogadores para que eles possam render frutos econômicos e esportivos no futuro, e continuar desenvolvendo, de certa forma, essa metodologia, o DNA ao Vimeiro, um projeto implementado pelo Junior Cháveres, que deve continuar com um pouquinho mais claro do perfil, da cara do Erasmo Damiani. Então a gente vai acompanhar o trabalho dele aí, como eu falei, o trabalho de base demora muito tempo, não é algo que vai escolher resultados, frutos, principalmente em termos de aproveitamento de atletas no primeiro ano. Claro que nesse ano, 2021 ainda, a gente vai ver muitos jogadores da era Cháveres sendo aproveitados, mas que o trabalho do Damiani sendo mantido, sendo desenvolvido e sendo bancado, principalmente pela diretoria, nos próximos dois, três anos, sem dúvida, pode render bastante frutos para o Atlético, não só com os jogadores, mas também com vendas, que é muito importante para os cofres do clube, não é mesmo? Então é isso aí, pessoal. Semana que vem a gente volta com mais vídeos sobre a base do Galo. A gente vai falar sobre o aproveitamento de atletas, sobre as competições que vêm aí em 2021, e que esperar, né, do Galinho nessa próxima temporada. Não deixe de acompanhar nossos vídeos aqui no canal, não deixe de acessar o nosso site, www.arquibancadodogalo.com, seguir as nossas redes sociais, no arroba ARQ do Galo. E claro, né, pessoal, bora para o arquibancado.